Olá meus queridos do meu canal, eu hoje vou mostrar a vocês como é que eu faço biscoitos de água ardente, à minha maneira, então vou mostrar a vocês como é que eu faço. Amigos, vou-vos dar a receita para estes biscoitos. Para estes biscoitos vamos precisar de 1 kg de farinha, 250 gramas de banho sem crisco, 250 gramas de manteiga sem sal, 10 colheres de açúcar refinado, ou seja, açúcar em pó, 11 colheres de aguardente e são colheres de sopa, que eu estou a referir, e uma pintada de sal. A gente vai mostrar isto tudo. Eu então vou aproveitar para peneirar aqui a minha farinha. para dentro já da... Estes biscoitos não levam fermento. Eu gosto mais de passar uma colher. Eu gosto mais de passar isto porque não faz tanto pó. E aqui está. Já agora eu também vou pôr o açúcar, passar também o açúcar. Amigos, eu só estou fazendo metade da receita, mas dei a receita completa a vocês. Quem quiser cortar a metade, corte a metade. Até o nome desses biscoitos diz que é biscoitos de cachaça. Mas é o nome mais vulgar, mais aguardente, o que eu penso. Agora, amigos, eu vou pôr aqui a minha... Vou só mostrar um bocadinho o açúcar, o açúcar na farinha. E agora eu vou pôr as manteigas. Então vou pôr a manteiga, ou as manteigas, mas não é banho, né? A manteiga à temperatura ambiente. E o crisco, que é a banho. E, meus amigos, a cachaça ou a aguardente. Isto quando coze, gente, desevapora. E também, amigos, vamos precisar de açúcar e canela para polviar. Esta receita diz que é para polviar com açúcar normal e canela. Eu vou usar o açúcar em pó. Agora eu vou levar a gente à minha batedeira. A bater. E já vou. Se, por acaso, vira que a sua massa está muito seca, o que vocês têm que fazer é pôr mais uns pinguins de aguardente. E eu penso que a minha está um bocado seca. Também, amigos, tenham preferência se quiserem pôr um bocadinho mais de manteiga. Mas eu vou pôr um pouquinho mais de... Mas uns pinguins só, não é muito de aguardente. Pus mais ou menos o meu colete já. E agora sim, amigos, os pescoitinhos estão bons. Mas pode ser que vocês não precisem de pão. Às vezes depende do tipo de farinha que a gente usa. O que eu já tirei para fora, já puxei aqui neste método. Se, por acaso, alguém está interessado onde é que eu comprei este método de silicone, para o caso este é muito bom, porque o boito que eu tenho escorrega. E estes, amigos, não escorregam nada. Se vocês viram e, olha, eu vou assim e ele fica sempre no seu lugar. E eu estou muito contente com ele. É a primeira vez que eu estou a usar e vem também com esta faquinha, para quando a gente cortar o biscoito não cortarmos o silicone. Eu comprei isto na Kia. Para algum de vocês que estão aqui no Canadá se verem interessados. Eu agora vou fazer... Espero que vocês tenham bem para ver, porque eu estou no outro lugar da cozinha. Vai ficar um bocadinho seco. Espero que... Vou fazer um logo. Fazer assim. Para quê que é fazer assim, amigos? E eu não quero pôr mais cachaça. Eles estão bons, mas quando a gente enrola, eles partem. É fazer assim, fazer uns pesquinhos assim. Deixar só assim. Ou vocês que façam os pesquinhos a vosso gosto. Eu digo fazer assim. E com um garfinho. Fazer só assim por cima. Só para que não ficassem com os mesmos pesquinhos iguais. E fica um pesquinho assim. Mas vocês, amigos, podem fazer da maneira que vocês quiserem. Claro que quando a gente faz assim, a gente está a quebrar. Vocês sejam paciência. E aquecem mais com a mão. Porque às vezes já quebra, mas a gente se aquece por causa da manteiga. Vem assim. Não tem jeito de fazer assim na mesa. Agora está a dar jeito. E a gente tem que mexicar um bocadinho com a mão. Para aquecer a nossa mão. Para a manteiga ficar mais molinha. E dar mais jeito para a gente poder fazer o que a gente quer. Se a gente for pôr mais manteiga ou mais cachaça. Também não vai ficar bom. É só ter um bocadinho de paciência. Agora vou fazer os meus pesquinhos da maneira que eu quiser. Já pujo o meu forno a aquecer a 350 aqui. Que é 180 na Europa. Para quando eu puser a presente do forno. Já está quente. Amigos, já tenho aqui um tabuleiro pronto. E já vou levar ao forno a assar. E outra coisa que quero deixar claro para vocês. É que esta massa não é muito doce. Por isso é que nós temos que pôr o açúcar por fora. Não deixem de pôr o açúcar por fora. Mas agora vão ao forno até a lourar. Quando vir a tal lourinhos. Estão prontos. É isto que diz a receita. E é isto que eu vou dizer a vocês. Não posso estar a dizer que é tantos minutos. Se não é. Porque podem levar mais tempo a ficar lourinhos do que outros. Amigos, o meu conselho quer dar a vocês. Quando tiverem enrolar a massa. Não se vá com muita força. Vá só leve em. Que é mais fácil. E não parte tanto. Como já disse a vocês. Eu amasso sempre um pouquinho na massa. Ou nas mãos. E depois aqui estico. Mas eu já reparei. Quando se faz com mais força. Ela quebra mais. Se a gente for mais gentil. Ela já não parte. Agora para o fim. Já não estou pondo o outro na frente. Se não é nunca mais muito espaço. Eu estou fazendo mais ou menos ao olho. Para ver como é que fica. E sai direitinho. E já acabei de. Moldar os meus cookies todos. Agora é só deixar eles assarem. E depois já mostrar a vocês. Como é que eu vou pôr o açúcar. Que fora com a canela. Isso a gente já sabe. Mas já que estou fazendo a receita. Tenho que mostrar o resto. Amigos. Eu estou a misturar aqui. O açúcar em pó. Que vence açúcar com feiteiro. Justamente com canela. Só que eu estou a passar. Para essa peneirazinha. Para ele ficar. Bem peneirado. Porque o meu açúcar. Tem pouquinhos. Os gordionzinhos de açúcar. Se vocês virem por cá. Também tem o mesmo problema. É sempre bom peneirar. O vosso açúcar. E a canela. Amigos. Eu pus os meus biscoitos. Eu pus a parte do meu forno. Mesmo no meio do forno. Para que não queime por baixo. Eu estou a deixar cozer devagarinho. Assim da maneira que está. Só um tabuleiro no forno. Porque senão. A gente vai estar sempre pondo. Um tabuleiro para cima. Um tabuleiro para baixo. O meu forno está a pitar. Então dá a assinar. Que já passou 15 minutos. Mas não está pronto. Amigos. Porque está a ficar agora. Muito leurinho por baixo. E é o que eu faço. Peguei na greia. Do meu fogão. Do forno. E pus bem no meio do forno. Para não estar muito de baixo. Para não ter o risco de queimar. Eu prefiro levar tempo. Porque hoje. Tem tempo. E deixar ficar. Para ficar bem leurinho. E ficar nice. Para não queimar. A opção. De vocês. Quiserem um tabuleiro por baixo. E por cima. Já se aponta. Sempre virar o tabuleiro de baixo. Para cima. Para que. O calor também dê. Na parte de baixo. E também fique leurinho. Por cima. Os tabuleiros por baixo. Ok. Amigos. Vejam. Como eu acabei de tirar agora. Os meus biscoitos. Do forno. E eles estão. Leurinhos. Leurinhos. Alto. Quentes. Muito quentes. Por acaso. Não se esqueça que tem manteia. Estão mesmo leurinhos. Não estão nada queimados. Vejam. Vejam. Está mesmo bom. Temos de ter paciência. E levar tempo. Eles levaram. 15. 25. 27 minutos. Ok. 27 minutos no forno. Ah. Como eu já disse. 180. Vocês podem ir pôr no mínimo. Deixar estar lá. Até ficar assim. Bem leurinhos. Agora vou passá-los todos por açúcar. Enquanto estão quentes. Eu vou espaçar por aqui. E tirei o tabuleiro por aqui. Para eu ir passando no meu açúcar. E pôr para ali. Ah. O outro tabuleiro ainda está no forno. É o bem. Então. Eras ficam assim. E vou-lhes pôr tudo para cá. Como eu já disse. Amigos. Podem usar o açúcar normal. A receita diz para fazer com açúcar normal. E canela. Entenderá a gente. Vou continuar a fazer este processo. OK. E aí. E aí. não se esqueça que eles não são muito doces e este açúcar também é para dar tesoura a estes cookies. Talvez os outros estão no forno e vou passar com outro açúcar só para ver a diferença. Ok amigos, o segundo tabuleiro, vou colocar só um bocadinho de açúcar e canela de preta para não me derrubar o sal. Estão muito intensos e estão ficando assim, lindíssimos. Eu vou continuar a fazer isso. E aqui estão os meus biscoitos, já todos perfeitos, amigas. Então, a diferença dos biscoitos é, ficam assim. Vocês agora escolhem o que vocês preferirem. Se preferem com açúcar normal, com açúcar em pó. Que garanto, qualquer uma das duas é uma maravilha. Só quero deixar saber que é segundo tabuleiro, cozer mais espécie do que os primeiros. Ou é porque o forno não estava ainda tão muito que antes, a não ser porque cozer a mais espécie do que aqueles. É sempre bom ter o biscoito de molho no forno. Mas como já disse, não me deixe os cozer de vacaninho para ficar alheurinhos e para não queimar. Então, meus amigos, a receita por hoje foi esta. Os biscoitinhos de água ardente. Amigos, fica uma maravilha. Começam bem, ficam bons. E eu, para mim, talvez preferia mais assim, porque ficam muito bons. Mas também gosto muito assim. Agora a escolha é de vocês. Podem fazer metade, metade. Outra coisa, amigos, eu tenho aqui só metade da receita. Não se esqueçam, que se fizerem a receita toda, é o dobro desses cookies. Amigos, eu vou provar um para mostrar a vocês como é que está por dentro. São muito bons amigos que desfazem-se na boca. Experimentem que não se vão arrepender. Então, por hoje é tudo. Os deixo então com os biscoitinhos de água ardente e até a próxima. Se Deus quiser, fiquem com Deus. E amigos, cuidem-se muito, porque se várias não é uma maneira de passar. Até eu já fico com medo, mas para vocês todos, fiquem com Deus e cuidem-se muito, porque isto não está para brincadeiras. Até a próxima, se Deus quiser. Bye-bye. Tchau, tchau.